Música Meu Deus Todo-Poderoso, cantando faço um pedido Protegei a nossa terra e o nosso povo ao sofrido Congeada e violência, com seca e com enchente Com droga e com doença, sofre tanto a nossa gente O Rio Grande do Sul, Paraná dos Pinheirais Sofre em Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais Sofre em Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia De Aliciara e Maranhão, sofrem mais a cada dia O verde pulmão do mundo, Amazonas Colossal Mato Grosso e Rondônia e o Distrito Federal O Caniz e Amapá, Roraima e Goiás O Mato Grosso do Sul e o Pará, sofrem de mar Pernambuco e Paraíba e o Rio Grande do Norte Com Sergipe e Alagoas vão desafiando a morte A fauna está morrendo, a flora está devastada Até a camada de ozônio está sendo ameaçada Já vem todo envenenado O nosso pobre alimento Infração e desemprego aumentam o sofrimento O povo está cansado de bater em ferro frio Só a intervenção divina pra salvar nosso Brasil Obrigada